Olá! Nós vamos aprender a fazer uma abóbora feita com cimento. É isso aí, uma abóbora feita com cimento. Então, bora para a nossa arte? Mas espera aí, antes, curtam, compartilhem, inscrevam-se e toca no sininho para receber as novidades, que serão muitas, hein? Agora sim, bora para a nossa aula? Vamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto